Sabe por que os óleos vegetais são as melhores opções de carreador para usar com os óleos essenciais na pele? Porque os óleos vegetais, além de diluir o óleo essencial e evitar possíveis alergias e queimaduras na pele, ele também não causa um efeito de tamponamento de poros, como acontece quando utilizamos óleos minerais ou cremes com componentes como a parafina, a vaselina ou o próprio óleo mineral.